Oi pessoas incríveis! Então, a Isabelle quebrou o protocolo, quebrou a regra que ela teria que seguir durante toda a semana e eu quero que vocês ouçam agora o diálogo que eu tive com ela, claro que está um pouco baixo porque na verdade quem gravou foi meu esposo e eu decidi colocar aqui pra vocês porque isso pode acontecer com qualquer pessoa e principalmente ela que é uma adolescente que estava acostumada muito a comer doces, então eu quero dividir com vocês esse deslize dela também que faz parte do processo está tudo ok agora, está tudo certinho, eu já conversei com ela, está tudo certinho e outra coisa que eu balanceei muito, coloquei na balança, foi o comportamento dela durante duas semanas nós estamos na terceira semana e durante duas semanas ela foi muito disciplinada e teve uma falha minha também de facilitar, de colocar o chocolate na geladeira, que vocês vão saber agora para que ela pudesse ver ali, então eu teria que ajudar mais ela nessa parte o chocolate não era totalmente açucarado, era 40% de chocolate amargo porém, eu já tinha combinado com ela que, porque eu liberei o chocolate sábado e domingo então eu já tinha combinado com ela que na segunda-feira nós iríamos seguir o protocolo que eu uso para emagrecer que eu uso para ajudar as minhas alunas, vocês aqui do YouTube, enfim, que está no meu programa de emagrecimento que está dentro do meu livro digital gratuito também, que é o que eu prego para vocês aqui então eu sigo esse protocolo para emagrecer e aí eu fui explicar para ela porque que ela, porque fisiologicamente aquela atitude dela, que ela teve, iria comprometer todo o resultado dela durante a semana claro, ela vai ter resultado, mas vai ser menor, pelo fato de ela ter quebrado uma regra desse protocolo então veja aí o vídeo eu vou dar mais um bote para vocês, porque você fez tudo o que eu pedi até agora você está se dedicando você pode esperar as altas do seu bisigualidade, espera até domingo, sabe, você compra dela tá bom? não, não precisa disso com o domingo, ela só quer que você tenha essa consciência que você vai voltar para casa, você vai ter tudo o que você está perdendo de peso você vai perder tudo e o que a gente fez hoje era para compensar sábado domingo para a gente comer entendeu? eu me sinto preocupada, eu abro muita mão, sabe, só no domingo para disciplinar você eu vou abrir mão porque você está toda disciplinada, responsável eu não pensei que você fosse o meu esporte eu até te percabeça com o meu perfil exato para segurar, eu entendo você, só que você não tem compulsão alimentar e pensar assim, Isabel, isso que eu estou fazendo com você você sabe, tudo isso, não é para sempre quando você chegar no teu peso, 65 quilos, 60 quilos se você tiver sua alimentação soltada no dia, se você quiser que eu não chupasse na semana você pode comer igual você tem agora não tem problema nenhum você nem vai querer comer muito igual agora, você nem tem vontade de comer muito não foi verdade? você pode comer pastel, pizza, não tem problema mas primeiro você tem que baixar o teu peso, entendeu? senão você nunca vai ficar contra a mão você nunca vai conseguir diminuir o peso, entendeu? isso não quer dizer que você não puder comer um pastel ou um chocolate não está comendo se você estivesse agora com 7 quilos a menos não, não, não pode ir para o Brasil você irá comer o problema é que agora você está muito pesado precisa perder peso entendeu, mamãe? eu estou falando que eu te amo eu quero ser o bem eu quero ser bondor na vida e como eu te falei agora mesmo se você quiser quando eu estava chegando eu não queria com o Luiz mas eu não queria comer, sabe por quê? porque eu não estou fazendo esses direitos até que eu comecei a olhar só que você é diferente de mim, Bela eu tenho problemas hormonais que eu não posso você não, você pode comer você gasta energia por causa da sua idade entendeu, meu amor? é só o tempo Isabel, são dois meses que você vai passar fazendo isso para o resto da sua vida você vai ficar magra e vai confluindo o resto da sua vida esses dois meses, entendeu, Bela? tá bom? você comeu muito? o que ela você comeu? mais ou menos? depois que ela te deu o colocado ou foi antes? antes antes, né? para me ficar com fome é quase inconsciente isso antes da pera depois da pera antes antes da pera antes tá bom pois é, vocês viram a conversa que eu tive com ela explicando para ela o porquê de tudo isso porque é importante ela seguir o cronograma todo o protocolo que eu passei para ela e também e aí depois teve um pedacinho que aí no dia seguinte esse vídeo que eu vou mostrar agora do dia seguinte que aí teve uma pegada mais nervosa no treino para que ela entenda que é para o bem dela ela que vai ter que fazer esse processo toda vez que haver um deslize que ela percebeu um deslize o lado irracional dela deslizar ela vai vir com o racional e vai não punir eu falei castigar mas na verdade não é castigar é disciplinar ela porque quem disciplina os nossos hábitos na verdade é o nosso consciente o nosso cérebro aqui córtex pré-frontal cognitivo que nós temos o poder de decisão então é esse cérebro que vai corrigir os outros cérebros que tem o sistema límpico e também o repetiliano então veja aí o treino dela no dia seguinte o que aconteceu com você ontem é porque o seu grande porquê está enfraquecendo o seu objetivo o seu foco entendeu o seu grande porquê então quando começa a enfraquecer que você começa a desligar sabe tirar a sua atenção desse foco aí acontece o que aconteceu ontem entendeu mas quando você lembra caramba meu aquela bermudia está quase servindo estou dormindo melhor estou me sentindo melhor sabe estou com autoestima aí você olha para o seu quarto e fala não filho fica aí no final de semana a gente resolve igual você fez com o ovo de páscoa entendeu então toda vez que você se sentir fracassando sabe desmotivada é só você olhar para o seu grande porquê porquê você decidiu fazer isso porquê porquê você decidiu ligar para mim e falar tia me ajuda tia eu quero eu quero eu quero realmente mudar os meus comportamentos e emagrecer e aí você lembra disso Isabelle e você vai com sangue no zóio toda vez que que você decide desmotivar ah poxa ainda faltam cinco séries e ainda falta ah não cara vou fazer até seis agora isso libera uma dopamina libera muito grande dopamina é um neurotransmissor que você não vê mas ele é como se fosse um raio que te impulsionasse a você alcançar os seus objetivos entendeu a sua meta a sua tarefa do dia vai Isabelle é isso aí é isso aí foca no seu objetivo Bela não perca de vista Bela vai Isabelle mais rápido mais rápido vamos lá Bela tem que estar passada até chegar lá no banco vai Belinha vai desce desce a pezinho a perninha de trás isso como se estivesse ajoelhando você consegue Bela você consegue isso Isabelle isso perfeito Bela agora bota o pezinho na frente faz com a outra isso agora a outra Bela vamos fazer até chegar no banco isso Bela isso melhora a sua coordenação motora também Bela isso Isabelle perfeito isso levantou passa a perninha pra frente isso garota você consegue Bela você consegue tudo que você define que vai conseguir isso Isabelle perfeito Bela vai até chegar no banco olha onde está o banco lá o banco está lá na frente olha vamos lá eu vou te ajudar tá Bela vou com você vamos lá bota a mão na cintura Bela que dá mais equilíbrio vai até aquela placa ali pra você descansar vamos lá minha filha quero ver Bela você pode hein Bela imagina ô Bela imagina como é que você vai ficar feliz quando chegar naquela placa ali pra descansar pra chegar até o banco isso vai olha tá arrasando rapaz acertou Bela isso Bela isso Bela isso Bela perna sem gordura perna sem gordura né Bela perninha lisinha barriga lisinha força Bela tá chegando Bela mãozinha na cintura Belinha ok garota calma não chegou ainda não tá chegando a placa vai ficar bomba Bela é na subida que a canela engrossa vamos embora minha filha você pode mais Bela contrai o abdômen isso vai Belinha tá chegando Bela falta pouco desce desce estica a perna de trás isso desce faz um movimento mais bem cintinho desce isso Isabelle vai Bela tá chegando Bela vai Bela agora agora que eu vou parar Isabelle vai Bela vai Bela desce Bela desce mais uma Isabelle gente olha a cara da criança é isso aí Bela a bichinha aí gente fazendo passada depois dá tirinho Bela toda vez que você dá escorregada você vai cobrar isso de você entendeu Bela pra você nunca esquecer Bela eu fazia isso comigo Bela Bela a tia tá aqui te treinando mas eu me treinava eu mesma treinava meu próprio cérebro Bela pra ter resultado os resultados que eu tive entendeu então quando eu percebia que meu cérebro queria fazer alguma sacanagem comigo e eu fazia alguma sacanagem entendeu eu caia no golpe depois minha filha eu vinha com tudo usando meu raciocínio lógico detonava viu Bela arrebentava nos treinos e na alimentação também sei que é difícil minha filha mas vou te falar é um difícil temporário a alegria minha filha é pra vida inteira viu Bela os Belinha a colheta vai ser pra vida inteira minha filha pode ter certeza olha a titi agora Bela entendeu meu amor vão seguir em frente ó tá chegando do banquinho já reparou que foi feito toda uma estratégia pra que ela entendesse e o principal é que essa questão também da neurociência de conscientização por que ela tava fazendo aquilo pra não desfocar do grande porquê dela outro fator que eu expliquei pra ela e eu comecei já essa semana que é a terceira semana essa semana na segunda-feira que aconteceu hoje é quarta-feira né e ontem eu comecei a mostrar o aplicativo pra ela explicar sobre essa questão de anotar a alimentação pra que ela possa entender o porquê que ela não pode quebrar essa regra durante esses seis dias né ou cinco dias que como o metabolismo dela é mais acelerado ela pode abrir mão aí do sábado e domingo dependendo do treino dela de toda a disciplina durante esses cinco dias ela pode né eu não tive esse privilégio mas ela como tem 13 anos e está na fase de desenvolvimento ela pode ter esse privilégio então eu expliquei pra ela o porquê que acontece isso se você uma vez durante seis dias se você quebrou por um deslize que for entre açúcar né refinado carboidrato simples na sua alimentação o que acontece é que o seu corpo está na forma de glicídico que é o que ela estava sábado e domingo porque ela comeu ovo de páscoa nós já tínhamos combinado isso está tudo certo né só que ela quebrou a regra na segunda-feira então ela fez ela fez sábado segunda sábado domingo e segunda então na segunda-feira ela abriu mão e na segunda-feira é que começa a mudar o glicídico de glicose para lipídico gordura que é aí que vai usar as gorduras dela como fonte de energia então mostrei para ela esse processo ela entendeu comecei a mostrar o aplicativo para ela explicar o porquê disso açúcares e carboidratos e agora ela compreende melhor essa questão de diferenciar gorduras proteínas e carboidratos e porquê que ela não deve colocar açúcares durante o processo ali da quebra e queima de gordura durante esses seis de cinco a seis dias da semana então é isso meus amores espero que vocês tenham gostado agora está tudo ok com ela eu acredito que isso acontece pode acontecer com qualquer um de nós talvez já tenha acontecido com vocês acho que a maioria das pessoas já aconteceu isso já aconteceu comigo isso faz parte do processo mas o principal é nós termos conscientização e aqui ó neocórtex neocórtex pré-frontal o poder cognitivo para ir lá e bloquear qualquer desmotivação qualquer deslize para que possamos chegar no nosso objetivo final é isso meus amores um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo curte, comente, compartilha like, 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 like e compartilha nos grupos do whatsapp um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau